Hoje pedia Leimer, cruzamento a ser feito, vantagem para Ristovski, conseguiu intervir de cabeça, Ulmer empurra para David Alaba, tem proximidade de Sabitzer, Alaba, centro de Rui. Alaba, golo! É Gregoritsch a marcar cruzamento de David Alaba e o jogador do Augsburgo a colocar pela segunda vez a Áustria a vencer. Minuto 78, saltou do banco ao minuto 59, esta arma do técnico Franco Foda para colocar a Áustria novamente a ganhar, a fazer Gregoritsch o seu quinto golo pela seleção. Muito bem, o cruzamento é brilhante do Alaba, ele aqui pensa que ia cruzar antes, acaba por não fazer, mas o cruzamento é espetacular. O Gregoritsch muito bem a atacar o espaço, o central ficou parado, o guarda-rede já não chega a tempo. É muito bom o cruzamento, ainda toca o guarda-rede e a Áustria acaba por confirmar para já, porque é a melhor equipa, teve melhores oportunidades. Esta questão e o Foda demorou muito, eu não sei se foi ele que deu indicações se é o Alaba, o Alaba tem que jogar um pouco mais adiantado, é um desperdício, porque a Áustria não tem muito mais, tem o Sabitzer e depois não tem muito mais jogadores com o nível que tem o Alaba. E faz toda a diferença, porque a verdade é que o homem que jogou à esquerda o jogo todo, o Ulmer, supostamente outra vez a homenagem ao Eriksen.